O apartamento amaldiçoado Hoje me vejo com 31 anos, mas há alguns anos atrás, bem atrás, na minha adolescência passamos maus bocados em um apartamento que exidimos na capital federal, Brasília. No início tudo eram flores, um apartamento amplo, em uma quadra nobre, meu pai tinha sido transferido com todas as regalias, mas aos poucos as coisas foram mudando de figura. O dono do apartamento faleceu em um acidente de automóvel, até aí tudo bem, mas soubemos através dos vizinhos que este costumava fazer mandingas, feitiços no apartamento. Meu pai sempre foi muito cético, mas uma tarde ele e minha mãe tiveram uma discussão como nunca eu tinha visto antes, meu pai com fúria deu um soco na parede e o envoldidor quebrou a mão. Este se arrumou para ir ao hospital que ficava a poucas quadras dali, ele e meu irmão foram juntos. No caminho foram conversando, distraídos passou um homem no meio deles, olhou para trás e disse, Viu, isso é para nunca mais você socar a mão na parede. Meu pai olhou para o meu irmão desacreditado do que tinha visto, chegou em casa completamente pálido, sem fôlego contando um estranho fato. Bom, passaram-se anos e nada de anormal aconteceu mais, porém, uma tarde de sexta-feira, estava dormindo em meu quarto, cansada, pelo término de provas, quando ouço um grito da sala. Minha mãe gritava, Susana, Susana, vamos descer fia, o apartamento está pegando fogo, acorda. Acordei atonita, assustada, quando olhei para baixo uma neblina que cobria até acima dos nossos joelhos, no apartamento todo, em todos os lugares, chamamos o zelador, ele ficou muito assustado, olhamos todos os aparelhos, as tomadas, nada, absolutamente nada, cada vez a fumaça ficava mais forte. Nos olhamos, demos as mãos e rezamos o pai nosso, a névoa foi desaparecendo aos poucos, foi perdendo força até sumir. Depois desse fato, não tinha mais coragem de ficar só em casa. Quando ficava, fechava a porta do quarto e ligava o som alto. Eu e minha mãe chamamos um padre para benzer nosso lar, rezávamos sempre. Tudo ficou tranquilo, por um tempo. Certo dia estava com uma febre muito forte, uma gripe daquelas, estava deitada no quarto da minha mãe, meio acordada, meio dormindo, quando nossa faxineira entrou no quarto, sorrindo e falou, Oi, Susana, esta dodóizinha? Vou fazer um chá de canela, que tu vai ficar retada de novo, boazinha. Junto com ela havia uma menininha agarrada na sua perna, de trancinhas. Me olhava assustada. Como gosto de crianças, levantei e fui até a cozinha e falei, Oi, Maria. Cadê sua filhinha? Você trouxe ela hoje? Esta me olhou sem graça e falou, Filhinha? Eu não tenho filha, não tenho filhos, você estava sonhado. Rebati, por Deus que não estava, eu vi uma criança agarrada em suas pernas me olhando assustada. Maria era muito católica e medrosa, fomos até a sala, sentamos e oramos. Mas daí em diante as coisas não melhoraram. À noite ouvíamos batuques na sala, no apartamento todo, nos cantos, até em volta de nossas camas, Foi um tormento, a coisa piorou tanto que nos mudamos em 15 dias. Meu pai foi transferido para uma cidade do interior de São Paulo. Graças a Deus lá conhecemos o que é ter paz. Só uma observação, isto foram apenas alguns fatos. Muitas coisas aconteceram naquele lugar ponto e lugares que são amaldiçoados, Por mais luxuosos, espaçosos, etc. e tal, Deus não habita estes lugares. Há lugares, acredito eu, que são erguidos em solos malditos.